Salve, salve galerinha, tudo beleza? Aqui é o Lizzo do NFT novamente e hoje eu quero trazer uma ferramenta, cara, sensacional pra você ter todo o controle do seu farm aí do Bomb Cripto, beleza? A gente sabe que o Bomb Cripto é um jogo, né, tá se consolidando, vamos dizer assim, como um dos jogos mais estáveis no momento e essa ferramenta, cara, é sensacional, ela ajuda a ter um controle absurdo, tem como você analisar vários aspectos aí da sua conta, certo? Eu, sem mais enrolação, vamos direto aqui pro link, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse site aqui, beleza? Que é o bombbuild.store, certo, gente? O link tá aí na descrição, certo? Você já pode acessar ele aí e aí por uma questão de segurança, de privacidade, eu deixei essas duas opções aqui marcadas, né? Que é a de esconder minha wallet e esconder o ID dos meus NFTs, né? Por uma questão de segurança nunca se sabe, né, mano? A única coisa que a gente precisa fazer é simplesmente vir aqui na aba de pesquisa, nessa parte aqui branca e dar um, né, você vai na sua metamask, vai copiar o endereço da sua carteira e vai vir aqui e dar um CTRL V, certo? Aqui, como eu deixei marcada essa opção de esconder a carteira, vai ficar aparecendo essas bolinhas como uma senha, né? Mas aí se eu desmarcar, vai aparecer minha carteira normalmente, certo? E aí eu vou clicar aqui em buscar, ó. E aí, gente, é só esperar você já ver que ele já reconheceu os dados aqui dessa minha conta, né? Eu tô só esperando que ele mostre aqui os Heroes, mas aqui a gente já pode ver, né? Quanto que eu reinvesti na conta, investi e reinvesti na conta e quanto foi o meu retorno até então, né? De 300%, né? Já eu investi aí 230 Becoins nessa conta e já reivindiquei 661 Becoins, certo? O total de taxas que eu paguei desde o início que eu entrei no jogo e o total minerado que foi de 700 Becoins até então, certo? Ele mostra aqui o preço da cotação atual do Becoin, tanto em dólar quanto em BRL, né? Em real. E aí, gente, como vocês podem ver, né? Minha conta aqui, bem tranquila. Eu vejo gente aí com Super Legend, com Legend, com Épico. Um, nossa, um time muito fodão, mas o meu veio, né? O basicão aqui. Eu sei que, eu sei, gente, que tem gente que pega o time pior, certo? É uma conta mediana, né? Ela veio com quatro raros e um super raro, né? E também tem esses dois raros aqui, cara. Não são tão bons assim. Então vamos lá, né? Aqui embaixo, quando a gente olha aqui os detalhes da conta, dá pra ver a eficiência semanal, certo? Quantos Becoins eu tô fazendo em uma semana. E aí, a média por dia, certo? Que se você for ver aqui, dá 8.19 Becoins por dia. E aqui ele coloca a data e o valor de cada dia, né? Que eu farmei. Então, ó só. No dia 7 de 1 eu consegui 9 Becoins. No dia 2 de 1 a gente conseguiu 9 Becoins. Mas a média aí tá em 8.19, né? 8.2. Beleza, gente? Ferramentazinha sensacional, né? Porque dá pra você entender como é que tá funcionando a sua conta bem direitinho, cara. Muito, muito. Uma mão na roda, né? E ele, aqui embaixo, aparece o ID, né? De cada NFT. Só que eu preferi esconder aqui por questões de segurança pra gravação desse vídeo, beleza? E aqui tá a carteira do carinha que desenvolveu, né? Aqui tá a carteira do cara que desenvolveu essa aplicação e você pode fazer uma doação, né? Como um gesto de gratidão aí pela ferramenta, né, gente? Convenhamos que é uma ferramenta muito, muito top, né? E aí, rapaziada, me fala. Quanto é que sua conta do BombCripto tá farmando por semana? Quanto é que você tá conseguindo fazer por dia? Deixa aí nos comentários pra eu saber que você ficou nesse vídeo até o final, beleza? Então foi isso, galera. Videozinho curtinho só pra atualizar vocês dessa nova ferramenta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, beleza? E valeu, falou, tamo junto e fui!